Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Marvel Spider-Man remasterizado para mais um episódio aí da nossa série. Muito obrigado a todos que... Todas as unidades precisam de apoio imediato. 1031 veículo blindado. Agentes em Murray Hill. Aguardem mais instruções. Taos. Muito obrigado a todos que vêm acompanhando a série até aqui. Todo mundo que vem deixando o like no vídeo. Galerinha que tá chegando agora, se inscreve aí no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo aqui da série. Beleza galera? Já tem uma missão para a gente estar fazendo aqui galera. E o prêmio vai para... É o nome da missão, ok galera? E a gente tem que ir até a prefeitura. Então vamos estar fazendo isso galera. Esse chamado de ajuda que a gente acabou de receber tá a 200 metros aqui galera. Vamos estar passando aqui de uma vez e vamos estar ajudando mano. Olha isso mano. E parece que é os demônios de novo galera. Os bichos do capiroto mano. O que aconteceu aqui? E aí demônios? Vai roubar carro? Opa! 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 Deixa eu ativar o... O poder do traje aqui galera. Me dá arma! Ui! 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 Nossa mano, tomei muito... Muito golpe aqui agora galera. Dei mole, eu tinha que usar esses golpes assim galera. Nesses poderosos mano. Tipo aqui assim ó. Entendeu? Toma. Opa! Vem cá, me dá isso aqui. Ele não solta mano. Ui! Meu Deus do céu. Vamos pro ar. Para de atirar em mim rapaz. Toma. Fica no ar galera. Dá arma. Que isso mano. O cara me acertou em cheio cara. Vamos pro ar. Vamos pro ar. Vamos pro ar. Beleza? Você aí ó. Toma aí ó. Uxa! As teias não fazem efeito nele não galera. Eu poderia jogar isso aqui de volta pra ele né galera. Vamos pro ar. Vamos pro ar. Vamos pro ar. Escalha de escudo aí tem que pro ar galera. Beleza. Tem mais? Os demônios não são uma grande qualquer. Tem não galera. Ok. Carro forte dos demônios. Estavam tentando roubar um carro forte galera. Deu ruim pra eles né mano. Vamos tá indo até a prefeitura. Que é a nossa missão principal. Já fizemos o bem hoje. Já ajudamos aí a população. Ok. Na verdade mano. A gente tá ajudando a população de qualquer jeito. Galera. Vocês viram quem apareceu no último episódio mano. Miles Morales galera. É claro que como um mero fã né mano. Mas quem tá ligado tá ligado né galera. Se tudo der certo. Depois que a gente zerar esse daqui. Depois vai ter Spider-Man Miles Morales mano. Pra gente tá jogando. Tem mais crime acontecendo ali atrás galera. Porém. Eu vou ir direto pra. Pra prefeitura. Porque senão a gente vai demorar demais mano. Tem monumento aí pra gente tirar foto. Galera. Vocês acham que eu tenho que trocar de traje ou não galera. Tem vários outros trajes aqui pra gente tá usando. Trajes bonitos. Trajes diferenciados. Aí do Spider-Man. Ok. Eu prefiro o traje clássico. Vou ser sincero com vocês. Nem desse aqui que a gente tá usando agora. Eu sou muito fã. Eu prefiro o traje clássico. E depois. Se eu tiver as coisas necessárias aí. Que a gente precisa pegar a ficha de não sei o que. Ficha disso. Ficha daquilo. Rapaz. Eu não vou ajudar ninguém agora não hein. Eu não vou ajudar ninguém agora não. Tô chegando aqui na prefeitura ó. 200 metros galera. Chegamos mano. Chegamos na prefeitura. Ali é a entrada do palco. Vamos ficar bem na frente. Parece que tem muita gente lá. Vai dar certo amor. No meu último discurso eu tava no colégio. A senhora Steinberg me deu nota 5. Se a senhora Steinberg te visse agora. Aí. Você consegue pai. Pô. Você salvou o Spider-Man. Isso te torna um super herói oficial. Super herói? Ou eu sou só um cara que nunca desiste? Vamos querido. Bem-vindos pessoal. Antes de passar para o prefeito Osborne. Queria dizer algumas palavras. Nossa cidade tem tanta... E aí? Acho que a guerra de gangues finalmente acabou. E agora? Tipo, acabou mesmo? Quer dizer, ainda tem umas pontas soltas pra amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o que. A gente pode tomar um café depois. Pensar juntos. É? Bom, obrigado, Tim. Nem eu conseguiria ser melhor, mas eu vou tentar. Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, é... Em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir pra sua casa, cozinhar. Ou a gente pode, sei lá, se encontrar num lugar neutro pra uma... Refeição totalmente normal. Feita por profissionais. Por atos de bravura extraordinária. Indo muito além do seu dever, tenho o privilégio de conceder... Ao agente Jefferson Davis... A medalha... De honra ao mérito. Obrigado, senhor. Eu tomei o culpado aqui, Jim. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu. E meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim. Passei muitos anos me preparando pra esse momento. Quem é? Nos próximos dias, a empresa, a sua cidade... E todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda. Mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Ver você sofrer. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Miles! Miles! Não, 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 não. Miles! Miles! O que? O que? O que é isso? Aguenta a fé. Graças a Deus. Você está me ouvindo, querido? Peter! Aperca a minha esposa. Fica aqui! Eu vou procurar o seu pai. Peter! Peter, acorda! Pai! Pai, fala alguma coisa, por favor. Pai! 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 Eu não sei vocês, mas eu vi um dos demônios que estava ali muito bem sem máscara. Vocês conseguiram ver, né mano? Quem não viu, volta aí que vocês vão conseguir interagir. Como é que é aqui? Pressione analógico para frente e X para soltar. Ok. Vai passar debaixo desse carro, né? Galera. Eu não sei, mas o agente Davis foi de F, não foi? Ele estava muito próximo da bomba, galera. E se isso tiver acontecido, mano, isso aí é triste, cara. O cara estava recebendo uma medalha ali de honra ao mérito. A mãe dele! Mãe? Mãe? Mãe! Paios! Rápido! Droga! Rápido! Pensa! Pensa! Tá escorregando! Peguei ela! Mãe! 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 Você está bem? Você está bem? Isso! Isso! Você está bem? Está tudo certo, mãe. Tudo certo. Você está bem mesmo? Sim. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá. Escuta. Meu Deus. Eu tenho que achar o papai, tá bom? Não. Miles, não! Miles, não! Meu pai está ali. Eu vou encontrar ele. Miles! Galera do céu, mano. Olha a situação que está tudo aqui, galera. Os caras simplesmente destruíram tudo. Meu pai está vivo. Eu sei. É, quem não vai estar vivo vai ser você daqui a pouco, você continuar nessa aí. Tá achando que é o Homem-Aranha. Ele estava bem ali. O que é isso? Onde você pensa que vai? Fica nas sombras. Eu posso dar a volta para passar por eles. Dar a volta por onde, meu querido? Por ali. Ele me respondeu. Vocês estão ligados que ele me respondeu, né, galera? Não! Não, não, não! Galera, estão matando todo mundo. Cadê aquele inútil do Homem-Aranha, mano? É por isso que eu gosto do Homem-Aranha e não do Peter Parker, cara. Eu não vou passar nessa luz aí. Eu não sou bobo. Galera, a gente está indo atrás do cara, galera. Não posso ir ainda. Tenho que contornar esses caras. Por onde, Miles? Ok. Aqui, galera. Achei que a gente ia ser descoberto agora. Nossa, galera. Eles estão cancelando o CPF de todo mundo, mano. Vai dar ruim aqui, não vai, galera? Vai dar ruim aqui. Pra onde? A gente vai ter que saltar aqui. Meu pai estava logo ali. Eu tenho que ajudar ele. É, mas... Tá meio complicado de chegar ali, né, Miles? O cara... Eu ia falar que os caras não sa... Eu preciso que eles saiam dali, galera. Pra mim poder ir lá. Pra ver se o pai do Miles vai estar lá, ó. O agente Davis. Porém, como eu vou ir lá, cara? Olha isso, galera. Se eu chegar ali, mano... Vai dar ruim pra gente, não vai? Deixa eu vir pra cá. Não tem como a gente ir pra ali, galera. Só tem como a gente vir pra cá. Eu vou aí, galera. Deixa comigo, pai. Deixa comigo, pai. 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 Pai, não. Acorda. Acorda, pai. Acorda. 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 Uma semana depois. Acorda. 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 Sinto muito por sua perda. Te conheço? Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu... É o que você ia dizer, né? Ou que... Fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Desculpa, eu só queria... Queria ajudar. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. E o prêmio vai para... Concluído, galera. Estou ocupada. O que foi? Você já começou a procurar o Martin Lee? Não, já falei. Não posso caçar o homem por causa de um palpite do Spider-Man. Mas eu estou falando, é ele. Me dê evidências concretas e a gente conversa. Evidências concretas. Tá. Oi, sou eu. Oi. E então, no que está pensando? Estou pensando que estraguei tudo. E uma criança perdeu o pai. Te conheço o suficiente para dizer que você precisa pegar mais lenny. E a polícia? Eles têm pistas do Lee? Não estão nem procurando ele. Nem a Yuri acredita em mim. Então a gente vai ter que achar ele. Eu pesquisei um pouco. Vai até esse endereço. O Martin Lee comprou o controle acionário desse centro de reciclagem no ano passado. Acha que ele se escondeu ali? Talvez. Sabemos que ele não está no festa. Se não estiver no centro de reciclagem, talvez tenha alguma prova de onde ele possa estar. É. Bom trabalho, MJ. Eu te conto o que descobri. Ah, e mais uma coisa. Eu falei com um detetive sobre interrogar os demônios presos. Eles todos alegam que o Martin Lee tem o poder de, entre aspas, corromper as pessoas. Corromper? Como assim? Disseram que é tipo um controle de mente que desperta o seu lado negativo e faz você fazer as coisas que não faria normalmente. Hum, parece meio absurdo. Falou o cara que consegue andar em paredes. Galera, aquele ali foi triste, galera. A gente teve isso. Foi de F, mano. Coloca F aí nos comentários, galera. Que isso aí foi triste, mano. Isso aí foi triste. E o Miles ficou arrasado, né, mano. Com razão. Perdeu o pai dele. E eu estava certo, né, mano. Eu disse que aquele cara estava estranho. Aquele cara estava estranho. Tem um crime acontecendo aqui embaixo, galera. Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chega aí, pessoal. Chega aí, pessoal. Os caras estão com uma bomba, galera. Beleza. Toma. Beleza. Agora a gente tem que parar o caminhão. Porém, tem o carro de trás, mano. Tem uma bomba no caminhão. Tenho que desarmar. Como que eu vou desarmar essa bomba? Ui, 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 ui. Beleza. Opa. Beleza, galera. Vamos lá, galera. Vem cá. Acabou? Acabou, galera. Acosto que esses caras nem têm carteira de motorista. O cara estava com uma bomba no caminhão, galera. Beleza. Objetivo duplo. Procure provas contra Marte Lee. Esse... Essa é o nome da missão, galera. O objetivo duplo. Chegamos aqui no local. O palpite da MJ estava certo. Esse lugar está lotado de demônios. Eu tenho que apagar esses caras e depois dar uma olhada, geral. Chamar um pastor para cá. Não é o Homem-Aranha, não. Beleza. Chega aí. Beleza, galera. Vamos vir para cá. Vamos ver que onde tem inimigo. Que eu nem estou conseguindo ver todo mundo. Você aí, parceiro. Vem cá olhar aqui, ó. Não está indo, galera. Vai lá olhar aquilo lá. Vem olhar isso aqui, ó. Você fica prestando atenção no caminhão aí. E agora vem cá. Muito bom, galera. Muito bom. Beleza. Onde tem mais? Lá no fundo tem mais. Porque dali vai de F. Boa. Agora a gente tem que subir por alto de novo. Vai subir para baixo, Robert? Perdão, galera. Perdão. Vamos ficar aqui. Beleza. Aqui tem muito inimigo, galera. Aquele ali está seguro, né, mano? Deixa eu vir para cá e pegar ele, galera. Beleza. Eu fico de bobeira, mano. Como esses caras não veem? Será que eles não olham para cima? Não dá para a gente pegar esse grandão aqui? Dá, galera. Olha o Brutamonte, mano. Até o Brutamonte... Nossa, vai envergar o poste aqui, galera. Cadê o outro cara? Mano, os caras foram para lá, velho. Beleza. Olha aqui, ó. Esse aqui está seguro, não? Vem. O Brutamonte daqui é tamanho e a gente conseguiu pendurar ele lá, galera. Tem um cara ali. Como eu estava dizendo, parece que eles não olham para cima, galera. Beleza. Será que tem mais? Tá bom. Já foram todos. E agora? Ah, tá. Agora a gente tem que descer ali, galera. Beleza. Uma trava de alta segurança. Isso é usado em bancos, não em centros de reciclagem. Ok. Talvez se eu achar de onde a energia vem. Dá aquele jeito, galera. Aqui, ó. Muito bom. Eu ia conseguir lembrar sem você falar, tá, ô Homem-Aranha? Beleza, galera. Como assim? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Aqui, ó. Pronto. Pelo visto, o circuito continua estável. Talvez tenha outro quadro de força aqui perto. Oxi, mano. Será que eu tenho que ativar três quadros de força? Olha ali, um ali, ó. Te peguei. Tem mais. Mais um quadro deve resolver isso. São quatro, galera. Esse tá lá do outro lado. Deixa eu tirar esses negócios daqui. Não! Aham. Não era isso que eu queria fazer, mas era isso que eu tinha que fazer. Agora sim, galera. Muito bom. Agora é só a gente entrar. Vai ter inimigo aqui dentro ainda, mano? Não tem não, hein, galera. Tô cismado de ficar indo por cima assim, hein, mano. Olha aqui, ó. Aqui parece mais atraente ir por ali, ó. Beleza. Agora a gente vê se tem inimigo ou não. Parece que não. Parece. Tamo dentro, galera. Ai, cara. Beleza. A gente tem que investigar. A gente tem que conseguir pistas, galera. Ok. Isso aqui. Aqui tem mais uma pista. Todas as rotas saem do mesmo endereço. Armas do arsenal do Fisk. Uai. Ah, tá. Os demônios roubaram do Fisk, então, no caso, né? A gente pegou um vindo pra cá. Vocês viram, né, galera? Tem mais coisas aqui, ó. Mais coisas do Fisk, galera. Explosivos do canteiro de obras do Fisk. Isso não foi uma guerra de gangue. Os demônios roubaram do Fisk pra ir atrás do prefeito Osborn. Oi? Você achou o Lee? Não. Mas você tinha razão. O Lee tá usando o lugar como fachada pros demônios. Faz bombas, trafica armas. Ai, meu Deus. E parece que tão planejando outro ataque. Dessa vez nos escritórios de campanha do Norman Osborn. O Lee deve ter algo contra o Norman Osborn. Achei um endereço aqui. Acho que é onde ele se prepara. Se eu for rápido, talvez possa detê-los. Ok, galera. O que ela já tinha desligado? Desculpa, Mary Jane. O que a gente tem que fazer? Vai até o... Beleza, galera. A gente tem que ir até o despacho seguro, ok? Não sei se é lá que vai ter o outro ataque. Mas vamos tá partindo pra lá. Tem uma mochila aqui perto, mano. Tá achando que eu já vou aproveitar e vou pegar ela, galera. Cadê você, mochilinha? Ó a mochila aqui, ó. Olha onde está a mochila. E se é lugar de colocar a mochila, ô Homem-Aranha? Pega essa mochila aí. Lançador de teia clássico. Ok, galera. Ganhamos até uma conquista ali de achados e perdidos. Beleza. Tamo a 500 metros, galera. Galera, não esquece de deixar o like se você estiver gostando da série de Spider-Man, mano. Marvel Spider-Man remasterizado. O like é muito importante e ajuda muito o canal, galera. Valeu mesmo todo mundo que tá clicando no joinha. E você que tá chegando agora, se inscreve aí e ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, mano. Olha aqui, galera. Chegamos. Quase não gosto, né, galera, da missão Stealth, né, mano? Pressione o touch para abrir a página de dispositivo. Ok. Agora você pode fazer a mina a laser. Beleza, galera. Vamos continuar. Posso usar aquilo que achei no centro de reciclagem. Beleza. Vamos, então, confeccionar aqui a mina a laser. Armadilha de teia ativada por laser que incapacita inimigos instantaneamente. Ok, galera. Beleza, mano. Beleza. Legal. Adoro usar as armas dos bandidos contra eles. Beleza. Esse cara aqui, galera, tá seguro. Porém, vou obedecer o jogo. Cadê a mina a laser, galera? É essa, né? Beleza. Segure L2 para mirar a mina a laser nas caixas. Ok, galera. Vamos colocar ali. E isso, meus amigos, é a justiça do karma para vocês. Para vocês? Você não vai lá ver nada, não. Vamos subir de novo, galera. Senão os caras, tipo, iam avisar que a gente está aqui. Tem atirador de elite aqui, tá, galera? Que a gente viu aquela hora. Estão ali do outro lado, mano. Deixa eu ir aqui para esse lugar. Esse daqui, ó. Está seguro. Vem cá. Está indo para onde? Está doido? Beleza. Lá tem mais, galera. Galera, tem que tentar ficar sempre no alto, galera. Por mais que esses caras doidos não olham para cima, não compensa a gente ficar no chão, não, mano. Beleza. Tem muito inimigo ali ainda. Cadê os atiradores de elite? Estão lá do outro lado, galera. Eu vou dar um jeito de pegar esses caras logo. Alguém me viu? Esse cara aqui está seguro. A gente ia bater ele. Vamos abater, então. Mano, missão stealth é muito bom, galera. Ali tem um. Ó, aquele ali a gente consegue mandar ele para... Eu achei que o laser ia passar, tipo... O cara, ele ia ver a gente, galera. Chega aí, parceirinho. Mano, como que esses caras não fazem assim, ó? Não olham para cima, cara? Está, tipo, muito na cara, entendeu? E eles demoram também para perceber que, tipo... Tem alguém sumindo, sabe? Olha aqui, ó. Não escutam. São surdos também. Isso aqui não está seguro não, galera. Agora está. Chega aí. Beleza. Posso colocar uma mina laser ali? Eu nem sei se eu estou com uma mina laser equipada. Estou. Não sei se ali eu posso colocar uma. Eu não sei se tem um local certo onde a gente pode estar colocando ou não, galera. Deixa eu ver. Ah, onde eu coloquei, mano? Ah, vou pendurar você do lado do seu amigo, então. Galera, aqui a gente derruba ele com um ataque à teia. Ah, o outro subiu lá, galera. Deixa eu derrubar esse cara aqui. Ah, galera. Descobriram a gente, galera. Será que vai dar falha na missão, mano? Acho que vai dar falha na missão, hein, galera. Eu espero que não. Vamos para o alto. Toma. Só para aprender a ficar garoto. Beleza. Quero essa mina aqui de novo, galera. Deixa eu pegar aqui. Nada de ali por aqui. Melhor ver lá dentro. Não tem como pegar a mina laser que a gente já colocou no chão? Ô, louco, mano. Aí é triste. Vamos entrar aqui, galera. Deixa eu desequipar aqui a mina laser, né, mano? Vamos ficar aqui com o lançador de teia padrão mesmo. Beleza. Abre a porta. Ele tem dificuldade de abrir a porta normalmente. O que é isso aqui, galera? Tem dificuldade de esticar o braço também. Tem que dar a volta. Hum. Cobrança de um mecânico. Cavalo branco alto. Essa tonada saiu bem cara. O que mais eu posso achar por aqui? Vamos olhar o Homem-Aranha. Vamos ver, galera. Eles têm bases pela cidade toda. Conclua galpões dos demônios pela cidade para ganhar mais fichas de base. Ok, galera. Você pode filtrar os ícones do mapa na página de legendas. Acessada pressionando triângulo. Beleza, galera. Mais coisas para a gente estar pegando, mano. Tem muita coisa. Tem monumento. Agora tem base dos demônios. Tem coisa lá do Fisk. Ih, galera. Tem coisa demais, mano. Pelo amor de Deus, mano. Enfim. Beleza, galera. Saia do escritório. Vai acontecer alguma coisa aqui na hora que eu saio desse escritório? Tem covardia, hein? Como se um chicote mortal brilhante não bastasse. E aí, parceirinho? Use objetos arremessáveis. E aqui em cima? Você quiser subir aqui em cima? Nossa, galera. Ai! Nossa, mano. Calma. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Ui! Galera, tem que tomar cuidado com esse cara, galera. Tem que tomar cuidado com esse cara. Eu não sei como eu vou brigar com ele. Com ele, não. Deixa eu ver aqui, mano. O que eu posso usar? Bomba de teia? Mina laser? Teia de impacto? Vamos usar a teia de impacto, galera. Mano do céu. É só pegar ele na pancada. Toma. Galera, dá pra jogar ele pro ar, não, galera. Olha isso. Ui, mano. Me acertou na covardia. Mano do céu. Se eu morrer com esse cara aqui, eu vou ficar muito... Muito triste. Meu Deus do céu. Olha a minha vida, galera. Olha a minha vida. Deixa eu ativar o poder do traje aqui pra eu conseguir vida, mano. O que é que eu posso arremessar nesse cara? Ah, galera. Eu acho que os itens arremessáveis que a gente tem que tacar nele, mano. São tipo o... Como que eu vou dizer? Olha lá. Tudo ele corta. As coisas do cenário, galera. Agora eu acho que eu entendi, mano. Beleza, mano. Não tem como a gente puxar o chicote dele, mano. Vem cá. Toma. Beleza. Toma mais um. Toma. Toma. Nossa, isso aqui a gente jogou à toa. Toma. Vou ficar jogando as coisas nele agora. Nossa, isso aqui a gente puxou à toa. Toma. Mais uma barril usada aí, ó. Já era. Vai vir mais, né, mano? Certeza. Nossa. Olha o monte que veio. Acho que impediu o ataque dos demônios nos escritórios de campanha do Osborne. Não, mas achei uma coisa que a gente devia investigar. Um lugar chamado Cavalo Branco Alto. Beleza, galera. Vamos lá, mano. Calma aí, Mary Jane. Mary Jane. Ui. Ui, coleira. Mary Jane tava falando e eu falei em cima dela, galera. Me perdoem. Olha, esse cara aqui já tá morto, já, mano. Sem arma, sem arma. Vem cá. Não dá essa arma aí. Vamos pro ar. Vou prender todo... Oxi, não morreu não? Prender todo mundo na teia de novo, hein? Aí, ó. Vem cá. É isso aí que a gente tem que fazer, galera. Tá demorando pra morrer, hein, bicho. Toma. Beleza. Ui. Bora pro ar. Galera, esses bichos que tem esses raios aí, mano. São de... Ui. Difícil de brigar com eles. Difícil não. Chato, no caso. Vem cá. E eu tenho vários pontos de habilidade também que eu não... Tipo, apliquei, galera. Eu não usei. Entendido, Silverbird. Estamos descendo ao local. Tem mais um ali. Vamos atacar. Essa é nova. Não, não, não. Esse é meu. Tá bom? Vou executar esse filho, tá bom? Ei! Não é assim que fazemos as coisas. Por... Aqui! Código SM1. Uou, uou. Antes disso, de onde vocês vieram? Código SM1. Código SM1. Aguardando ordens. Entendido, SM1. Alvo à vista. Aguarde, Silverbird. Chegou chegando. Dou uma nota oito. Nota nove. Solta ele. Trabalhamos juntos. Yuri, o que tá rolando? Essa é Silver Sablinova. Chefe da Sabre International. Empresa de segurança privada. Contratada pelo prefeito Osborne. Agora tem um exército de estimação? Na próxima vez que se meter, não vou ser tão gentil. Vai. Falamos depois. Objetivo duplo. Concluído. Toda hora... Oi, desculpa sobre o negócio da Sabl. Eu devia ter contado antes, mas foi rápido. Tudo bem. Ainda somos melhores amigos. Não somos melhores amigos. Nossa, não precisa magoar. Enfim, a Sabl tem um ouvido do prefeito e uma autoridade autônoma. Pesquisamos o endereço e tem muitas evidências de um possível atentado, mas nada que leve até um Martin Lee. Tô trabalhando nisso. Todo episódio. Oi, MJ. Oi. Então, eu resgatei algumas informações sobre outras empresas do Martin Lee. Ele tem negócios pela cidade toda. Ah. Os locais batem com o mapa que eu achei naquela empresa de carga. Eu vou conferir. Me conta o que encontrar em cada uma que eu vou montando o caso. Pode deixar. Eu tô indo pro escritório do Lee no Festa pra ver se descubro por que ele tá fazendo isso. E qual é o próximo passo do plano. Ok. Manda um oi pra May. Espera. Será que ela tá em perigo? Não. O Lee só tem um alvo em mente. Norman Osborn. Não sei se eu posso falar. Enfim. Todo episódio aparece alguém novo. Alguém, tipo, novo. Eu não sei que episódio. A gente tem um agente em Hudson Town. A chefe quer uma atualização. Demônios atacando o entreposto Romeu. Solicito o apoio. Deixa eu falar. Eu não sei se, tipo... Que episódio é esse? É o 8? É o 9? Queria ver se você ainda está disponível. Não posso pagar você ainda. Mas mexer os pauzinhos o suficiente para espantar os abutres por um tempo. Se conseguiremos reativar o projeto, a nova versão dele vai atrair investidores. Muitos investidores. Fique de prontidão. Cruzando os dedos até do pé, doutor. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, beleza? Daqui a gente continua no próximo episódio, ok? Não percam. Se tiver gostado, deixa o like, galera. Se inscreve aqui no canal, caso seja a sua primeira vez. Você é muito bem-vindo. E ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Eu vou finalizar rápido antes que me cortem de novo. Tranquilo, galera? Mas é isso, manos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Tchau, 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 tchau.